Legendre XR E300 Se prepare para mais uma série longa de vídeos Show de bola meu velho Nessa série eu estou indo ali em Jaboatão dos Guararapes Passar por Recife Saindo daqui de Camaragibe, passar por Recife e seguir para Jaboatão Está ali na região de Prazeres Por ali Hoje é domingo Dia 16 16 16 de agosto Pode ser que o vídeo seja cortado no meio de uma fala, alguma coisa assim, mas continua no outro vídeo Hahahaha Tchau 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 Essa é uma coisa boa que fizeram em locomoção, em facilitar a locomoção foi esse trecho Esse ramal da Arena, a BR-408 ali, facilitou muito porque você evita passar pelo centro de Camaragibe, centro de Recife para chegar, por exemplo, em Jaboatão O trânsito de Camaragibe é muito lento, você não passa de 40 km por hora não Muito lento, isso de máxima viu, a média, a velocidade média fica na casa dos 10, 15 km por hora Por aqui facilita as coisas Já tem que ter cuidado porque como é um lugar mais afastado do centro urbano Tem alguns malandros que se aproveita para saltar Estava destravado, travou agora Eu não sei vocês, mas assim, pelo menos com a viseira travada né Esse capacete até que é silencioso, para gravar áudio aqui Não é um capacete para moto esportiva, mas é que pelo menos para o microfone instalado ele é silencioso Para os meus ouvidos não é não, eu estou escutando o barulho de vento e já está daqui nos ouvidos Mas no microfone parece que é melhor do que o... pelo menos onde o microfone ficou instalado né Parece que ficou melhor do que o Hertz Aqui é assim, o trânsito rápido é pela faixa da direita É uma loucura né E quem está lento fica lá na esquerda, não sai nem a pau Já viu aquele burro de carga que empanca e não sai do canto? Pronto Vamos lá, vamos lá, vamos lá Minha moto está muito suja cara Não tive tempo de lavar Usou ela no dia a dia Todo dia chovia, todo dia levava água Aí ainda passa num trechinho de... de terra Aí mela tudo, pense ... ... ... A bolha tá abaixa, tá pegando vento aqui no capacete Deixa eu abaixar aqui, melhora bastante Esqueci de aumentar a bolha, mas na verdade eu vou pegar um trecho urbano ali, aí é melhor abaixo, senão eu vou morrer de calor Estamos aqui na casa dos 30 graus Estou desviando esse remédio aqui porque parece uma lombada Uhul 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 Será que o golzinho vai dar pau no Jeep? Sai da frente Jeep, o gol cai passar? Sai da frente Jeep Atrapalhou o golzinho, lembra do que eu falei do burro empancado? Sai empancado ali na esquerda, não sai nem a pau A esquerda é só dele Quem quiser é que faça pela direita É assim, meu velho Tudo errado, tudo errado As vezes eu fico na faixa da esquerda, porque na faixa da direita tem muito buraco Mas eu fico o tempo todo olhando no retrovisor As vezes até acontece de um carro cortar o farol atrás, porque eu não percebi Mas imediatamente eu abro o passagem para o cara passar Agora tem muita gente que não sai não Fica na faixa da esquerda e... E já viu Eita Brasilzão Vamos aqui na BR-232 E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.